Música Olá de Senhor Jesus, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Vim trazer mais uma receitinha para vocês aqui. É o bolo de arroz integral. Eu vou fazer para vocês verem, né? Eu nunca fiz, eu vou tentar fazer para me ver como é que é, né? É com arroz mesmo. Eu coloquei duas xícaras de arroz de molho, de um dia para o outro. E vou tentar fazer com o arroz integral, não com a farinha de arroz integral, entendeu? E antes de estar fazendo, eu quero estar lendo uma palavrinha aqui para vocês, amém? Que é aqui em Salmos 42, 8, que diz assim a palavra de Deus, amém? Com tudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Amém? Então aqui a palavra de Deus está falando. Com tudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Amém, gente? Que vocês venham ficar com essa palavra em nome de Jesus, né? Ele mandará a sua misericórdia, né? E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da nossa vida, amém? Então eu quero que vocês meditem nessa palavra, Salmo 42, 8, amém? Então tá, vamos à receita? Então eu vou usar, pra essa receita eu vou usar 4 ovos, já peneirei, ó, peneirei, tá aqui o ovo peneirado, 3 quartos de óleo, tá aqui, ó, o óleo, ó, de girassol, tá? É, uma xícara e meia de açúcar, ó, o açúcar tá aqui, uma xícara e meia de açúcar, duas xícaras de arroz cru, mas já tá aqui, dentro do liquidificador, já processei, dei uma processada nele e aí coloquei aqui no liquidificador, pra ele, pra ele, pra ele ficar, bater, sabe? Porque é muito pesado, às vezes ele não consegue bater aqui, e... 100 gramas de queijo, ou 100 gramas ou 50, eu vou colocar 50 gramas de queijo ralado, 100 gramas de queijo ralado, 50, né? 50 gramas de coco, pode pôr 100 ou 50, eu vou colocar 50, tá? É... Eu não falei, uma xícara de leite, ó, uma xícara de leite, uma xícara de leite e... e uma colher de fermento, tá aqui ó, colher bem cheia de fermento, e um creme de leite, o creme de leite tá aqui ó, então o que a gente vai fazer? Vamos misturar tudo, então vamos misturar os líquidos, ó, vamos misturar os líquidos. Música 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 Voltando, aí eu vim mostrar pra vocês como é que ficou o bolo de arroz integral. Olha, eu acho que ficou bonito, vamos dar uma olhadinha nele, pra ver se ele ficou bom. Ó, baixar pra vocês, ver, ó. Música Gente, com arroz integral, eu, eu deixei, eu deixei duas xícaras de molho, né, dentro da geladeira, de um dia pro outro, o arroz. Aí, ó, depois eu, eu, eu triturei ele e bati no liquidificador, ó. Música Muito boa essa massa, olha só gente, ó. Ó, não dá pra ver daqui né, ó. Tá vendo aqui ó, a massa é uma massa ótima. Gente, uma delícia. Eu vou tá fazendo sempre, porque eu faço de arroz, bolo de arroz, né. Então, esse é o bolo de arroz integral. Ó, merece até tomar um catecolete, ó. Ó, muito bom gente. Então, quem gostou, dê o seu joinha, é... Deixe o comentário, compartilhe pra me ajudar, tá. Então, esse é o... Esse daqui é mais um vídeo que eu vim trazer pra vocês. Espero que vocês gostem e que Deus abençoe, tá. Deus abençoe vocês. E, ó, que é o bolo de arroz integral. Tá bom? Então, olha como ele fica grande. E, ó, na benção de Deus, tá. Então, quem gostou, compartilha esse vídeo pra me ajudar. Então, tá gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então, Deus abençoe, tá bom?